A 18ª edição da compra Natal Feliz começou ainda no mês de novembro, mas é no mês de dezembro que os clientes começam a faturar os prêmios. E mais um sorteio foi realizado, desta vez na Silva Salles Casa e Construção. Durante todo o dia, os clientes que fizeram compras na loja participante puderam curtir o verdadeiro ritmo nordestino com forró pedisserra. Até o final do mês de dezembro serão realizados vários sorteios de TVs de LED. E no final da promoção, um grande sorteio de uma moto e um carro zero quilômetro. São 18 anos fazendo essa compra Natal Feliz, né? Isso foi iniciado pelo ex-presidente Zé Raimundo Barbosa. Uma iniciativa louvável que está até hoje. E se está até hoje é porque está dando certo. São prêmios importantes, são prêmios valiosos. E quem não quer ganhar um carro novo, né? Quem não quer ganhar uma moto, quem não quer ganhar uma TV de 32 polegadas. Então assim, a transparência nos dá credibilidade ao longo dos 18 anos. E isso faz com que o consumidor exija o cupom na loja. E procure as lojas participantes para fazer suas compras e receber os cupons da compra Natal Feliz. Para participar dos sorteios, os clientes devem comprar nas lojas participantes. Preencher os cupons e torcer para ser um dos felizardos. Incentivo para o comércio, né? É a nossa 18ª campanha com apoio da Câmara de Gente Logista e do Cine de Varejo. E é um prazer mais uma vez estar sorteando na televisão entre os lojistas aqui da Silva Salles Construção. E depois de muita expectativa, o ganhador de mais uma TV de LED foi o senhor Regis, da cidade de Santa Luzia do Tide. A campanha contra Natal Feliz é uma realização da Associação Comercial de Santa Inês, em parceria com a CDL e o Cine de Varejo.